Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre como fazer as pessoas gostarem de mim Ficou curioso para saber sobre o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu Todo final do ano o Google lança aí uma lista dos termos mais buscados e das perguntas mais feitas no buscador E uma dessas perguntas foi Como fazer as pessoas gostarem mais de mim? Achei uma pergunta bem curiosa Resolvi vir aqui conversar um pouco com você de casa sobre isso Essa pergunta, ela mostra muito sobre nós Sobre como nós nos preocupamos com a opinião dos outros Como nós sempre estamos aí dispostos a agradar o outro E isso é péssimo, gente, é péssimo A sua preocupação maior não tem que ser o outro Até porque isso foge totalmente ao seu controle Existem pessoas que não vão gostar de você E simplesmente não vão gostar porque às vezes sua voz lembra a voz de um ex Que ela não gosta e aí inconscientemente ela te associa a esse ex E às vezes você nem sabe por que a pessoa não gosta de você, sabe? São questões inconscientes Então, isso é problema do outro Ele não gosta de você? É um problema dele Agora, a gente sempre pode investir em nós mesmos Em autoconhecimento Para nos tornarmos pessoas mais agradáveis, né? E ser humanos mais aí Interessantes Pessoas mais empáticas Pessoas bacanas de se ter ao lado Mas você não tem que fazer isso pelo outro Você tem que fazer isso por você Então, quando eu invisto em mim mesma Reconheço as minhas limitações Os meus defeitos As minhas qualidades Fica mais fácil a convivência com o outro E aí eu sei que, por exemplo, se eu errar Eu vou lá, converso, peço desculpas Eu tô sempre o quê? Me autodesenvolvendo e buscando ser uma pessoa melhor, né? Então, isso que é importante Você investir em você mesma Quando você é uma pessoa autoconfiante Você é uma pessoa transparente Uma pessoa que busca empatia também Naturalmente as pessoas vão gostar de você Sobretudo quando você é autêntico Porque não adianta você fingir ser algo que você não é Isso é péssimo Gente, falseano tem de monte aí Pessoas transparentes Pessoas que são o que são, né? E sabem a beleza e a dor de ser o que são São as melhores pessoas que você terá ao lado, né? Porque você sabe que é de verdade Que é real, né? Isso é importante Mas a gente só consegue investindo na gente mesma Claro que existem algumas coisas Que a psicologia básica aí vai dizer Pra você fazer pra que as pessoas gostem mais de você, né? O bom humor Geralmente as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas bem-humoradas Ninguém gosta de gente que só fica reclamando Só fica aí Vendo o lado ruim da vida, né? Pessoas que elogiam Que buscam ver o lado bom das pessoas, né? Quando você vê uma pessoa Às vezes existe uma característica Que sobressalta em relação à personalidade dela Não precisa não Você dá um elogio Elogios sinceros, por favor, né? Enfim, isso vai fazer com que a pessoa Ela crie uma conexão com você Outra questão é o sorriso, né? Que tá ligado também ao bom humor, né? Mas pessoas que sorriam Que são mais simpáticas Geralmente são pessoas mais penquistas, né? Porque elas chegam no ambiente Conseguem levantar o astral aí da galera E semelhantes atraem também semelhantes, né? Você tá conversando com a pessoa Você buscar aí um ponto em comum Isso já vai criar aí uma conexão básica com a pessoa Claro, procurar chamar as pessoas pelo nome Conversar olhando nos olhos das pessoas Isso também faz com que as pessoas Tenham aí uma certa conexão com você E por consequência Acabem gostando de você Enfim, existem muitas coisas que você poderia fazer Pra que as pessoas gostem mais de você Mas tudo isso teria que ser feito de uma forma Que soasse natural, entende? E não forçada Você não tem que ser uma pessoa Que se preocupe Que as outras pessoas gostem de você Aliás, as pessoas mais interessantes São justamente as pessoas que não se preocupam Em ser queridas Em ser benquistas pelos outros A gente sabe que a gente não vai agradar mesmo todo mundo Não tem como agradar todo mundo E a gente tem que conviver bem com isso Porque faz parte da vida A gente vai ter pessoas nas nossas vidas Que a gente vai ter uma afinidade maior Isso é natural Porque seremos unidos pelas nossas semelhanças Por gostos Enfim É necessário entender isso Pra você também não ficar frustrado Se alguém não gostar de você Se alguém não gosta de você Sempre tenta fazer uma autoanálise Ver se você fez algo, né? Que justificasse esse não gostar E se você chegar à conclusão De que você não fez nada Isso é um problema do outro E não o seu Por isso que é importante o autoconhecimento Porque ele nos ajuda a diferenciar Se é uma questão nossa Ou uma questão do outro E você aí de casa O que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo O meu Instagram é ArrobaMerylinJane Comente este vídeo Compartilhe Deixe o seu like É isso aí Um beijão Mas um beijão bem grande Nesses atrações gigantes Fique na paz E até a próxima Tchau